Música 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 Hey Papai, Cês tão esquento, viu, senhor Lucas, tava aqui tão esquento pra votar do americano eu não consigo fazer, vem aqui avisar os jovens, cavalheiros e eu imagino que aqui é só um co-exasado, o co-exas é comida só tá lá em cima também, ok. Vou pedir a compreensão de vocês que um pouquinho de paciência tem servido todo mundo de todo mundo pra ter servido, tem goia, saca a todo mundo. Vou pedir a segurança, pessoal aí da segurança da festa, dá um suporte aqui na frente ali Bacana não poderia faltar E o que não camina a roça É quem volta pra divulgar Cuida menino, isso é o Gusto Vaqueiro É isso aí, é o Gusto Vaqueiro Cava velho topado Cuida que a pegada é essa Cavalgadar do Serrano Aqui é show Pessoal, pessoal, por favor Por favor, por favor, todo mundo Eu e a Palmeira Não tem jeito de não lembrar Lembro Maria Maurício Da Serra do Candará Deixou saudade e legado dela Pra gente lembrar O Lucio Medeiros Ô saudade eterno Da Serra do Candará Desse mundo maravilhoso Que representa a princesa do sertão Almeida Aragoa Busca outro Busca outro O Candará Diz o seu tempo também Pra gente fazer Foi o Gilson da Manana Que é um cidadão de bem Se hoje estivesse vivo Tava com a gente também Ô saudade eterno Tem o Tiago Abedias O homem que tem conquista Apoiando nossa Palmeira E o povo da Boa Vista É um cara representado Manda um convite abarrado Pra amigos e artista Pra o Festival da Banana Que quinta é uma conquista Festival da Banana Em Palmeira dos Índios Serra da Boa Vista Pela terceira edição Meu amigo Dão Um dos organizadores Amigo Fazendo a cobertura Fazendo a cobertura Ao lado de toda a imprensa Alagoana Tchau Vamos embora Que a pegada é diferente Isso é Augusto Raqueiro Chama na moda Palmeira dos Índios Tem vasto Tem piseira e compromisso Falo da quinta edição A roga da Fade Cisso Tava tem mais E Tiago É quem dá conta É do serviço A roga do Palmeira dos Índios É dia 10 de dezembro A quinta edição Ô Marquinhos Vem que é top A organização é topada Vai ter o nosso amigo aqui Cantando muito a coada Valeu galera boa A princesinha de Alagoas A rainha das carvalgas Tamo junto e misturado E é isso aí Toma Boa Nós estamos aqui com a nossa amiga Que faz parte da organização Estão de parabéns Por essa festa maravilhosa Padrão em organização A prefeitura de Palmeira dos Índios Também aqui na SMTT Zé de Abidinha Cava reto ao pade Esse é o cara Que nunca morreu Nem tem inveja de quem morre É vivendo e achando graça Mas não querendo bem Olha aí Top de verdade Vocês estão de parabéns Pela organização Vamos mostrar aqui pro povo Que Palmeira é tradição Cavalgado Alto Serrano Essa sim é de coração Cuidado Valeu turma boa Vamos rodar Vamos mostrar Vamos bolhar É isso aí A galera da SMTT Também aqui Dão um suporte maravilhoso Estão de parabéns Obrigado pelo carinho A turma da Cavalgada Aqui Alto Serrano Agradece Aqui a turma boa Esperando aqui Todo mundo aguardando Vai ser servido um churrasco Aqui pra essa galera Certo Olha pra cá Pessoal da banda aqui Vem pra cá Pessoal da minha banda A banda tá ali em cima Pra animar a moçada Isso é festa bonita É festa de Cavalgada Alô Noel Alô Luga Alô Marcelo Aparece aqui Meu Deus É isso aí Turma boa Palmeira dos índios A princesinha de Alagoas Cavalgada Alto Serrano É show de bola É top de verdade Organização com qualidade Chama na bola E puxa no rabo do boi Aqui é show Chama Cuida Aí galera Nós estamos por cá Olha a galera reunida aqui Pra fazer aquele lanche A galera já tá ali no trio Daqui a pouco tem muito Cavalgada Alto Serrano Aqui é ponta Que dá o nó Cuida que a pegada é diferente Canal Ar Que a vida na roça Estamos divulgando tudo Beleza Beleza Valeu A turma boa Que dá organização Nosso forte abraço Nós estamos por cá Canal Ar E a vida na roça A pegada é diferente Olha Curte Compartilha Se inscreve Deixa um sorrinho Pra fortalecer Agora eu vou mostrar aqui A galera pra vocês Muito atuado Muito repente Valeu Chama na bola E puxa no rabo do boi Isso aqui é a Deval Gaspar Do canal Ar E a vida na roça Chama E é isso aí turma boa Aqui é a concentração final Da Cavalgada Certo Sejam bem vindos Ao melhor de Alagoas Cavalgada Alto Serrano Aqui No Paraíso Alto da Serra Você que não conhece O Paraíso Alto da Serra Venha conhecer Venha conferir Aqui é top de verdade É show de qualidade A estrutura pra você Vim com a sua família Passar um final de semana É a melhor possível Meu amigo Maxwell e família Tá aqui Pra atender a todos vocês E aí Maxwell Você tá bom Machuvel Tamo por cá Mostrando pra nossa querida Alagoas Essa belíssima estrutura Que o pessoal Vim aqui visitar Conhecer E tomar aquele velho Caldinho top de linha Que aqui é show de bola Maxwell Mais uma vez Muito obrigado Nós tamo por cá Viu Cuida Cuida E é isso aí Tamo por cá Vem com o velho Muito obrigado Aqui ó Cava vai topado Um dos organizadores Aqui ó É doido É O evento é show de bola Valeu Valeu Estamos juntos E misturados Forte abraço É isso aí Aqui é pegada diferente Show de bola Cuida Cuida Paraíso alto da serra Aqui é o ponte Do sucesso Olha o ponte do sucesso Olha essa vista maravilhosa Olha aí ó Show de bola E é isso aí turma boa Aqui é o paraíso alto da serra Olha o mundão lá embaixo Que coisa linda Que coisa linda Que coisa linda aqui Município de Palmeira dos Índios É isso mesmo É onde tá sendo Chegando A Cavalgada Alto Cerrando Encerramento É aqui Tem show aqui Pra galera se divertir O que você precisa O que você quer Aqui tem tira gosto Petisco Tudo do bom e do melhor E sem contar que o local É totalmente aconchegante É top de verdade Paraíso alto da serra Vamos subir aqui Que a Cavalgada tá já chegando Chega já Já se deslocou Já de onde ela estava E daqui a pouquinho Vai chegar aqui No paraíso alto da serra O lugar é esse Vem se divertir Vem pro melhor É aqui Paraíso alto da serra Cavalgada alto serrando O final É aqui Certo O término é aqui Que vai ter show Já tá acontecendo os shows Certo A equipe aqui tá aqui Pra recepcionar A toda turma boa Que aqui vier participar Dessa maravilhosa festa Seu Zé de Almeida Certo Seu Zé de Almeida Também tá por aqui Seu Zé de Almeida Top de verdade Seca na Uarque A Vida na Roça Aqui na Cavalgada Alto Serrano Estamos aqui no paraíso alto da serra Cuide, cuide que é sucesso Cuide, cuide que é estouro Vamos conferir Vamos dar uma volta aqui Pra você ver a estrutura Certo A estrutura do lugar É a melhor possível Olha aí Show de bola Top de verdade E a banda ao vivo Chama A Cunha A Rocha Eita É isso aí Paraíso alto da serra Quer vir curtir o final de semana aqui Entre no Instagram Paraíso alto da serra Aqui é assim ó A medida é essa menina Aqui é show de bola Você quer comer aquele peixe Aquele churrasco Aqui é o lugar O lugar é Top de linha Chama na bota Puxa no rabo do boi Paraíso alto da serra Chama na bota Puxa no rabo do boi Paraíso alto da serra Olha pra cá Lisinha Quem sabe faz comigo Chorei Na água que já lá Eu chorei Quando tocou Eu chorei Eu chorei Eu chorei Eu chorei Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O encerramento é aqui. A vaqueirama lá na portaria, todo mundo vindo. Show de bola. O pessoal está chegando a comitiva aqui, ao término da cavalgada. Carvalho, 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 carvalho. Carvalho, carvalho. É isso aí. É isso aí. Carvalho, carvalho, carvalho. Carvalho, carvalho, carvalho. Carvalho, carvalho, carvalho. É o encerramento da cavalgada. Carvalho, carvalho, carvalho. Carvalho, carvalho. Carvalho, carvalho. Carvalho, carvalho. Carvalho, carvalho. Eu sei que isso não é um problema, a gente tem, mas eu tenho culpa. Você é diferente, motorista. Estou sabendo, ô turbin, estou sabendo de tudo. A gente vai, ó, a gente precisa desses dois automóveis aqui. Ô, Flora, fala. Ô, aluncio, aluncio, caras bebeiro, vem aqui no portal receber a imagem aqui, ó. A cavaleira Amazon está aqui com o monto azul esperando você. Aluncio, aluncio, caras bebeiro, vem receber a imagem aqui no portal, vaqueiro. Encerramento da cavalgada alto serrana, aqui no paraíso alto da serra. Aqui, aluncio, aluncio, caras bebeiro. A ideia da imagem de Nossa Senhora dando encerramento a essa maravilhosa cavalgada que foi realizada hoje, dia 17 de setembro de 2023, na qual vai ficar marcada a história como uma das maiores e melhores cavalgadas de Palmeiras do Zinho. É show de bola. Parabéns ao nosso amigo Lúcio e a toda essa galera boa que faz parte da organização da cavalgada alto serrana. Show de bola. Beleza? Jóia. Vou entregar o microfone para descer para a gente combinar o trabalho aí embaixo, ok? Valeu? Show. Nosso amigo Lúcio aqui, ó. Show. Cunhado Lúcio. Ô, teu cunhado, tem como tirar esse automóvel, Lúcio? Vai manobrar o trio. Valeu? Pode falar, Lúcio. Receber a imagem. Vai entregar a imagem. Fazer o verso. É a chuva cair do pino e eu me forçando a garganta. É Tomás, tá presente a minha alegria tanta. Pra melhorar o discurso, é doutor Márcio e o Lúcio pronto pra receber a santa. Nossa Senhora Aparecida merece uma salva de palma. É cavaleiros de Amazônia, é com muita fé na alma. E um vaqueiro ferreirinho andando a caga todinha e fazendo o verso com calma. É com muita fé na alma que a vaqueirama tá chegando. É paraíso alto da serra. Essa serra eu tô lembrando. A festa tá animada e é um cheio de cavalgada. Cavalgada alto serrano. Minha Gomes vem cavalgando, vem trazendo o nosso escudo. A Rana vem do seu lado, as duas suportam tudo. E o vaqueiro do improviso nunca perdeu o juízo. E no repente topa tudo. E aí, oi. Pessoal aí, deixa a estrada livre aí, ó. Os automóveis aí, aqui em cheio, hein. Automóveis, procura entrar nesse espaço aí, no outro cercado aí. Que aqui já tá lotado de carro, ok? Então o pessoal daí, tomamos aí. E é isso aí, turma boa. Aqui a gente encerra esse trabalho. Aqui no Paraíso Alto da Serra. Paraíso Alto da Serra. Aqui em Palmeira dos Índios. No encerramento da Cavalgada Alto, cerrando. Top de verdade. Dá todo mundo de parabéns. Um forte abraço a toda essa turma boa. Muito obrigado a comissão organizadora pelo carinho. E nós chamamos por cá. Cuida! Canal Arte! Vida da Roça! Valeu! Até o próximo trabalho!